Aviso para o Mundo Como é lindo, lindo, lindo Nosso amor Aviso para o Mundo Como é lindo, lindo, lindo Nosso amor O nosso amor É a lua, é o céu e o mar E outras coisas que me fazem vibrar E se eu chegar e bater forte o coração É a coisa mais bonita É a vida É o nosso amor É sorriso, briga-se, prazer São as cores que eu trago pra você Quero me percantar Seguindo sempre a querer Um sonho a dois a cada amanhecer Aviso Aviso para o Mundo Oh, como é lindo, lindo, lindo O nosso amor E do meu telefone eu procuro você Aviso para o Mundo Oh, como é lindo, lindo, lindo O nosso amor O nosso amor É a lua, é a lua É a lua, é o céu e o mar E outras coisas que me fazem vibrar Aviso para o Mundo Se eu chegar e bater forte o coração É a coisa mais bonita É a vida Aviso Aviso para o Mundo Oh, como é lindo, lindo, lindo O nosso amor Aviso para o Mundo Oh, como é lindo, lindo, lindo O nosso amor Aviso para o Mundo Aviso para o Mundo Aviso para o Mundo Como é lindo, lindo, lindo O nosso amor Aviso para o Mundo 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 Obrigado.